Os presidentes Lula e Alberto Fernandes anunciaram um estudo sobre a moeda única para a América do Sul. Os dois assinaram um artigo conjunto em que exaltam a reaproximação diplomática entre os países. Para a gente falar mais sobre esse assunto, recebemos nesse momento aqui na Jovem Pan, o diretor de gestão de recursos da nova futura corretora, economista Pedro Paulo Silveira. Pedro Paulo, muito bom receber mais uma vez o senhor aqui na Jovem Pan. Muito bem-vindo. Obrigado por todo o convite. É um prazer estar com vocês. Bom, há anos aqui na Jovem Pan a gente discute o Mercosul, o futuro do Mercosul, a aproximação entre os países. E agora essa discussão volta com força e com esse foco em uma moeda única. Seria uma moeda única especificamente para os negócios, não que seria uma moeda única para os países numa circulação corrente da moeda. O senhor acha que é viável se discutir um assunto como esse? Os países têm estrutura para isso? A gente sabe que a Argentina passa por inúmeras dificuldades. Qual é a real face dessa discussão que começa nesse ano, Pedro Paulo? É, eu acho que a resposta é não. Basicamente, não dá para pensar em alguma coisa semelhante a uma moeda única com dois países que hoje têm os seus indicadores macroeconômicos mais importantes prejudicados. Vejam, a Argentina tem uma inflação próxima de 100%, uma taxa de crescimento que oscila, mas está pressionada para baixo. Tem uma situação fiscal, está lá de ruim. E o Brasil, apesar de ter uma inflação muito melhor, tem uma situação fiscal ruim, tem um endividamento elevado. E essas questões são importantes para você estabilizar a moeda, a taxa de câmbio. Se você já tem um problema de taxa de câmbio, isoladamente, é pouco provável que você consiga resolver esse problema conjuntamente. A impressão que eu tenho é que ao colocar junto esses dois países, que têm, vamos dizer assim, uma instabilidade, cada um nas suas moedas, eles vão aumentar a instabilidade conjuntamente. Pode ser uma situação bastante complicada. Então, eu acho que, apesar de ser um estudo, apesar de serem boas intenções, isso não deve andar. Como já disse lá o ex-ministro Mário Henrique Simonsi no passado, a estrada para o inferno está pavimentada por boas intenções. Então, as intenções são ótimas, são maravilhosas, mas eu acho que, por enquanto, é difícil aplicar isso de alguma maneira para dois países que têm tantas vulnerabilidades. O senhor acha que seria interessante que existiria alguma fórmula para os países da América do Sul dependerem menos do dólar? Olha, eu acho que o problema não é só dependência do dólar, sabe? Eu acho que o dólar continua tendo um papel fundamental na economia global, ele vai continuar tendo até que outra moeda apareça, não há sinais disso. O que os países latino-americanos, em particular a Argentina, tem é uma vulnerabilidade externa, que ela não consegue resolver. A Argentina tem problemas de déficit de balanço de pagamentos. É uma coisa que o Brasil já não vive há bastante tempo. A Argentina ainda não conseguiu resolver esse problema básico. O total de transações que ela faz recebendo do exterior contra o que ela paga para o exterior é desfavorável a ela. Isso faz com que ela, vira e mexe, tenha problema de pagamento da sua dívida externa, tanto o governo como as empresas. Ela tem reservas baixas, ela tem problema para gerar saldos comerciais, ela tem problema para receber investimentos diretos. O Brasil não tem mais esse tipo de problema há muito tempo. Desde que a gente fez a transição da década dos anos 2000 para cá, o Brasil saiu dessa situação. A Argentina não conseguiu sair. Então a fórmula básica é que países como a Argentina resolvam esse desequilíbrio externo para depois pensar numa unificação. E, bom, em meio a essa discussão sobre moeda única, enfim, Brasil e Argentina se aproximam. E qual é a possibilidade de se abrir um novo mercado entre esses dois países ou recuperar mercados que tinham sido perdidos lá atrás? Eu acho que é sempre importante isso, né? A Argentina é nosso vizinho, é a segunda economia mais importante da América do Sul. É importante a gente estar com esse mercado, termos esse mercado muito próximo a gente, né? É claro que eles enfrentam muitos problemas. A taxa de crescimento tem sido atrapalhada demais. Pela instabilidade política, por uma série de desacertos que eles tiveram na sua formulação de políticas econômicas ao longo da última década. Então, de qualquer forma, eu acho que o estreitamento dos laços comerciais é uma coisa muito positiva. Vender mais e comprar mais da Argentina sempre é muito positivo para a gente. Eu acho que isso já seria importante restabelecer. Não tenho dúvida nenhuma. Há vários ganhos que nós podemos ter nessas trocas comerciais, em termos de serviços também. Então, eu acho que isso tem que ser impulsionado. É diferente de pensar em moeda única. Eu acho que isso ainda é muito inviável. Nós não temos condições de ajudar os nossos vizinhos. E os nossos vizinhos nesse campo nos atrapalhariam demais. Então, eu acho que nesse campo em particular não há muito o que fazer. E o senhor faz uma avaliação positiva? Qual o balanço desse primeiro mês das medidas econômicas do novo governo? Olha, eu acho que ainda... Nós somos muito no começo. Nós estamos com 20 e poucos dias de governo, mas os sinais que eu recebi foram, vamos dizer assim, um pouco mais decepcionantes. Eu esperava que eles fizessem um conjunto de sinalizações, mas para resolver o problema fiscal de uma maneira estrutural, de longo prazo. Eu pensaria que isso iria ocorrer. Não aconteceu, pelo contrário, adotar uma política fiscal bem mais tímida, não sinaliza, na minha opinião, a estabilização do problema fiscal ao longo do tempo. Muito pelo contrário. E os sinais que o presidente deu, do ponto de vista da reforma tributária e das relações com o Banco Central, não foram muito positivos. Então, eu acho que ainda há muita água para passar debaixo da ponte, mas eu me frustrei um pouco com esse começo do governo, sim. O Pedro Paulo, o senhor sabe muito bem que as questões econômicas também são permeadas pela discussão política. O senhor acha que o governo está esperando a posse do novo Congresso, no dia 1º de fevereiro, para começar a discutir essas questões, não só a reforma tributária, mas também esse debate da nova âncora fiscal, para tentar amenizar o impacto com o teto de gastos? De que maneira é possível esperar e discutir isso com o Congresso Nacional? É uma excelente questão. Não se faz nada no Brasil sem a aprovação do Congresso. O que você colocou é muito importante. Mas o governo não esperou isso, ele deu alguns sinais. Ele deu um pontapé inicial na questão do teto fiscal, já sinalizou que não vai trabalhar para mantê-lo, ao contrário, vai substituí-lo por uma nova âncora, que nós não sabemos ainda qual é. Do ponto de vista de questões importantes como reforma tributária, já sinalizou que pretende seguir com a proposta, com as propostas que já andam no Congresso. Particularmente a proposta do Bernardo Api, isso é importante. E do ponto de vista das relações com o Banco Central, ele já sinalizou também que pretende mudar a meta de inflação, colocar a inflação um pouquinho para cima. Então, eu acho que, apesar de toda a turbulência política, apesar de toda a ansiedade que existe com a nova legislatura, o governo já procurou andar, esses sinais ele já deu. Eu acho que quando a nova legislatura começar, e provavelmente começa sob a liderança, eu acho que já está garantida, do Arthur Lira, na Câmara dos Deputados, o governo já terá encaminhado as suas principais demandas para a nova legislatura. Eu acho que isso não vai mudar muito. O que a gente pode ter, sim, são surpresas contra essas propostas. Isso vai depender do que chega lá, de fato. A nova legislatura tem um perfil mais conservador do ponto de vista de políticas econômicas, e vamos ver como é que ela reage a esse conjunto de propostas, particularmente da reforma tributária. Conversamos com o diretor de gestão de recursos da nova futura corretora, economista Pedro Paulo Silveira. Pedro Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa semana. A senhora é muito bem-vindo sempre. Um abraço. Obrigado. Boa semana a todos.